Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha A galinha e o galo carijó É uma bagunça a casa da galinha Eu te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu riso é tão bem O que? Espera! O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor Não, não Eu disse que eu estou... Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida Você vai ser capaz Eu vou ser fã da escuridão Seus pés me abrem o caminho Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área Nunca me sinto só Você é assim O sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Júlio Que coisa Daqui a uns dias Vamos ser pais É... E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente... E você tem tido algum desejo Desde que engravidou? Não Nenhum desejo Pinto sim De ser criança A gente brinca Chega mais, pessoal O grande chove vai começar Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 As flores de uma primavera Aquele domingo Foi assim O sol que amanhã anunciava Que coisa mais linda! Setembro Trouxe o perfume Que me faltava Que me faltava Que me faltava Via menina Escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você Os meus dias serão primavera Olha ele aqui! A flor mais bela Que Deus plantou em meu jardim Filha Menina Escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você Os meus dias serão primavera A flor mais bela Mas de fofinha E você vai ser minha Vai ser minha, meu fofinha Vem cá, fofinha Vem cá, sua fofa Preciosa Preciosa Como um lírio dos vales Seu nome é forte Uma flor que resiste ao deserto Seu sorriso em minha memória Estará sempre guardado Tão bela Preciosa Filha Amada Do pai Bela Tão bela Quem é a poderosa? Minha história Filha Menina Escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Mas que coisinha mais fofa Que coisinha Não tenha medo Pare de chorar Me dê a mão Venha cá Vou proteger-te De todo mal Não há razão Pra chorar No seu olhar Eu posso ver A força pra lutar E pra vencer Que galerinha mais bonitinha O amor nos une Para sempre Não há razão Pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor Contigo vai seguir Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver O nosso amor Por que o medo Por que a dor Se as diferenças não Nos separam Ninguém vai nos separar Aqui As palavras não podem descrever Tanto Meu coração Você vai sempre estar O meu amor Contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Pois quando o destino Vem nos chamar Até ser É preciso Olha o passarinho Mais longe Mais longe Mais longe Não, não, peraí Mais perto Mais perto Mais perto Lá na casa Da galinha Pintadinha No quintal Tem um monte De pintinhos Tem aniversário Quase todo dia É uma bagunça São crianças A galinha Boa, boa Boa, boa Boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa A galinha E o galo Carijó Lá na casa Da galinha Pintadinha Pra comer Sempre fama Uma fila Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Poupiou Perdeu a vez Ela é muito Bonita Bonita É muito pouco Pra descrever A galinha E o galo Carijó Lá na casa Lá na casa Lá na casa da galinha Pintadinha Antes de dormir Sem sempre Ela é linda Toma banho Escova o dente Estorinha É um sonho A vida Da nossa amiguinha Ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos Parece que nasceram num dia E foram embora no outro E foram, sim É, deu um maior trabalho Pó, 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 pó A galinha e o galo Carijó E essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua Tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Esse é o aniversário Todo mundo feliz Sopra a vela, corta o bolo, brigadeiro e pete fins Mais um, mais um, mais um, mais um Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns para você